Desafio de maquiagem! Um, dois, três! Pá! Agora é branco! É a minha vez! É esquisito! Cheira bem! É um marshmallow! Queijo cremoso! Um, dois, três! Doces de pedra! É uma bala! É batom! Uau! É brilhante! É úmido! Isso dói! Máscara facial! Coloca na tua pele! Uuuuh! Uuuuh! Cheira geleia! Oh, não! É uma geleia! Geleia! Uuuuh! 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 Hã? Chocolate! O que que é isso? Hum? Hum! Hum! É bom! Hum! Uuuuh! Ah! Muito duro! É sombra de olhos! Uuuuh! É brilhante! Uuuuh! Tadá! É bonito! Tá bom? Tá bom! Cor para as bochechas! Uuuuh! É lindo! Eu também quero experimentar! Uuuuh! 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 É o creme de chocolate! Uuuuh! 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 Tão bom! Um! Dois! Três! Oreo Skittles! Uuuuh! 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 É botão! Hum! Funciona muito bem! Skittles! Uuuuh! Uuuuh! Hum! Hum! É úmido! Uuuuh! Sacolinha de mão! Corde rosa! Uuuuh! Oba! Chocolate! É uma bala! Uuuuh! 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 Boa! Uuuuh! Dois! Três! Uuuuh! Uuuuh! Frutas! Uuuuh! Uuuuh! Tá muito duro! Uuuuh! É um creme de mãos! Uuuuh! Eu quero tentar! Uuuuh! 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 É azedo! É um verdadeiro limão! Uuuuh! 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 Obrigado.